É o Feitiço de Inverno! A turma está pronta para uma aventura congelante com Crystal Winter, filha da Rainha de Neve. Elas se juntam para quebrar o Feitiço de Inverno. Será uma aventura cheia de magia e princesas a lentes. Ever After High Feitiço de Inverno. Tem mais no site.